Sentado à prensa, o seu ouro se liga e levanta Está vendo alguém dizer, sentado? Vem a levantar Alguém tem que parar Na janela do canto tem alguém a espiar Palavras venenosas e prazer a afamar Com mentiras e verdades ele tece a sua teiga Fala mal, critica e enfia a farta na alvarela José, o seu nome é carregado de tristeza Algo como assim e não é dominado com firmeza Tens caros e vazio na sua linda fiada Foi criança mal amada Josézinho, não tens galerito Por que te sinto e és assim tão especial? Ó Josézinho, já te tenho muito que não É bonito, falaste mal Não tens de cura Se a Rita beija a Sara e ele fala Se o Rui bate na Paula já se cala Todos conhecem o José Hipócrita, machista e cheio de fé José, o seu nome é carregado de tristeza Algo como assim e não é dominado com firmeza Mas caros e vazio na sua linda fiada Foi criança mal amada Josézinho, não tens de cura Josézinho, não tens gabarito Para te sentires assim tão especial? Ó Josézinho, já te tenho dito que não É bonito, falaste mal Não tens de cura Não tens de cura Não tens de cura Já te tenho dito que não É bonito, falaste mal É bonito, falaste mal Não tens de cura Não tens de cura Não tens de cura Josézinho, já te banho dito que não é bonito dos outros falar Chora agora, Josézinho, já te banho dito que não é bonito dos outros falar Chora agora, Josézinho, chora que fui tudo embora para não te atuar Chora agora, Josézinho, chora que fui tudo embora para não te atuar